Música Bom dia meu povo, mais um dia gostoso no recanto. Olha aqui gente, estou toda feliz. Olha a minha dália, mostra aqui pertinho Marília, para o pessoal ver. Chega aqui pertinho. Embaixo está mais bonita. Tem gente que fala dália, eu costumo falar a dália, mas não sei qual que é certo. Agora olha essa aqui gente, olha o tamanho da minha mão. Olha gente, coisa mais linda. Vai soltar outro em cima aqui. Ai Marília, se levantasse e ela amarrasse lá no bambuzinho, está vendo? Eu vou ver depois. Né? Aqui, porque vai dar aqui. Olha aqui, mostra o pequinho aqui. Aqui vai dar mais duas, ó. Então eu podia amarrar ela lá. Esse pé é novo. Lá no bambuzinho. Isso aqui é uma batata que eu plantei. Achei uma batatinha no... Que é muda é uma batata. Eu plantei ela aí. Então gente, hoje sabe o que nós vamos estar fazendo? Vamos ali no terreno de baixo, que o marido vai arrancar a mandioca para mim. E eu vou começar a fazer o processo da puba. É uma coisa que eu nunca fiz. Já vi em outros canais as pessoas preparando. E nós vamos tentar fazer. Depois, que estiver prontinho, a gente vai fazer o bolo. Tá bom? Então a gente vai começar hoje. Mas lógico que isso é um processo lento, né? Porque eu vi que são de cinco a seis dias. Deixando a mandioca de molho na água. Então vamos lá com nós? Bora lá? Vamos arrancar a mandioca? Vamos lá. Gente, não vamos tirar a mandioca. Mas eu acabei de ver a minha fruta preferida. De uma bonita aqui, o marido vai tirar para mim. Isso aqui? É. Olha lá, ó. Essa aí está linda, porque o passarinho ainda não atacou. Vê se você torce para ela não cair no chão. Se ela cai, ela é muito sensível, ela bate no chão e amassa. Se ele conseguir tirar rodando o bambu assim, aí que ela fica boa. É, para ganhar uma eu vou perder a outra. Mas tem muita. Oba! Chegou. Oh! Pera aí, segura aí, vai limpar aqui. Gente, olha que linda. Que linda, que linda! Quando ela fica muito madura, ela não é tão gostosa, não. Eu gosto mais dela assim, nesse ponto, ó. Começou a amarelar. Assim que ela fica boa. Chegar lá em cima, eu vou abrir uma, vou comer com vocês. O aviú amarelo acabou. Não demora, gente, nós vamos ter, se Deus quiser, se segurar a florada, né, marido? O aviú roxo. A visita chegando aí, gente. Vou ter o aviú roxo. O que é que tu tá fazendo? Aqui vocês já conhecem, né, gente, o Oswaldo, ó. Marido da Tânia, da Peixada. Então, gente, aqui, ó, nós vamos tirar esse pé aqui, que tá bonito, né, marido? E aí, conta pro pessoal aí. Tem gente que fala, não, vou quebrar ela aqui assim. Tirar aqui. Isso aí é mandioca engrossa. Olha lá, tirou aqui. Isso é o que não pode fazer, né? Não pode nem pensar. Não pode nem pensar em tirar isso aqui, que ela acha que tá aguada. Não cozinha, irmão. Não pode cortar. Só tô cortando porque eu vou arrancar o pé. Pode ser um pouco corta-gópolis. Tem um galho aqui, ó. Se cortei ele aqui, tá tudo. O cabo estragando lá, ó. Esse galho, no caso, é do pé de lá, né? Esse aqui, gente. Aí, se ele quebra ele aqui, as manjocas ficam aguardas, né? Com certeza. Então, na hora que você for capinar, não pode nem passar inchada muito perto aqui. É. Você pega na raiz aqui, ó. Se ele for raiz, ela podrece. Vamos ver o que vai dar aqui. Esse bicho já... Essa aí já tava muito rasa, ó. O passarinho, ó. É, o passarinho, algum bichinho roeu ela. Joga no rio que o peixe come. Gente, eu tô ansiosa pra fazer a tal da puba. Nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Puba. Puba. Fazer, depois a gente come, né, Oswaldo? O bolo, depois a gente come, né? Com certeza. Vamos fazer a puba. Pena que demora. Tem que ficar uns seis dias pra poder. Vamos ver se vai dar muita. Opa! Ó, que raizona. Eu não quero muita mesmo, não, porque como eu não sei se vai dar certo. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Nossa, até novo, até novo. E aí, acho que você vai ter que tirar mais um, né? Meio pouco demais também. Vou plantar outro. Vou arrancar um e plantar outro. Você vai plantar em pé? Planta em pé agora. Em pé mesmo. É, porque a mandioca tanto faz. Tem gente que prefere plantar ela deitada. Outros preferem em pé. Uma coisa que você não deve ferir é isso aqui, ó. Aqui é que solta o broto. Assim você nunca perde, gente, ó. Tirou um pé, planta outro. Teve gente que perguntou pra gente, em média, Marido. Quanto tempo que demora pra colher a mandioca? Uma média de oito meses, né? Depende muito da terra, né? Olha, esse aqui foi plantado em pé ali. Ah, em pé? Ah, é, gente. Aqui, ó. A galha delezinha ali, ó. Esse aqui foi plantado em pé, ó. Já soltou o brotinho. Daqui uns oito meses, esse já tá bom pra tirar. Nós vamos tirar mais um aqui, gente. Que esse pé, acho que tava muito novo. Só tinha uma raiz. Tirar a outra. A terra tá fofinha, né? É porque tá enxuvido bem, olha. Que benção. Aí, ó. Agora ele achou mais uma bonitona. Essa outra aí, acho que não é... Olha, igual rondondinha. Vira pra cá. Deixa eu ver. Engraçado. Aí, ó. Essa é a mandioca, não? Não, essa é a pau. Essa é a pau? Olha que bonitinha. Aí, gente. Nas andanças. Achei taioba. Vou tá tirando. Depois eu faço prô, moço. Ó. Se eu não fizer hoje, faço amanhã. Aproveitar que eu tô aqui. Filmar um pouquinho a cachoeirinha pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Como eu gosto. Olha só que lindo. Olha lá. O garoto. Que bonitinho. Gente, quando você tá estressado, se você vier aqui, sentar perto dessa cachoeira, ficar só ouvindo esse barulhinho, ó, cura qualquer estresse. Olha, gente. Já deu um balde cheio. Beleza, Marinho? Tá ótimo. Nós vamos levar nossa caroba. Conjoca. Aí, gente. Chegamos lá da parte de baixo, então. Tá aí a colheita, a taioba. Colhemos uma mãozinha, Marinho. Pequeno, mas é bom. Ele é docinho. E agora eu vou tá comendo. O meu beribá. Ah, esse não tem um madurinho, né? Vamos comer, assim. Esse aí tá um pouquinho atrasado. Ah, mas é gostoso. Olha aqui, gente. Que bonitinho, pessoal. Vê. Olha que lindo. Tem algum picolé. Tá aqui. Chegamos pro coleta. Vamos falar sorvete quando era moleque. Hum, não é gostoso? O engastrozinho dele. Onde é que tá o... Engarrado o pé. Gente, é muito gostoso. Pena que o marido não gosta. Eu gosto. Aí, gente. Esse aqui é o beribá. Eu já falei em outro vídeo. Tem a pinha. Fruta do conde. Pinha. Graviola. Até moia. É tudo parecido. É da família. Mas cada um é cada um. Vamos lá? Um pedacinho pra cada um de vocês, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora aqui, ó. Tá a nossa mandioca. Que eu vou começar a cascar. Pra gente fazer. Vai ser um teste, hein, gente. Vocês vão fazer comigo. Se der errado... Mas é os nordestinos que fazem isso, né? Engraçado, que eu até gostaria de comprar a massa no mercado, né? Mas dizem que não tem, nunca viram, não acham por aqui. Então eu vou me virar nos 30. Vou fazer... Passa água naquele balde, já que ele tá limpinho. Aham. Eu vou só cascar ela. Aqui, gente, ó. O fundinho que a gente tira. Aí eu vou tá fazendo assim, quer ver? Vou cascar. Vou cascar uma só pra vocês verem. Olha, a casquinha tá ótima. Diz que quando ela casca assim é porque ela tá muito boa, né? Olha, marido. A mandioca mais nova... Solta o couro fácil. A mandioca mais nova, né? Ela é melhor. Essa aqui deve ter uma média de uns 8 meses, ó. Essa tô meia nova. Essa aqui é a boa, ó. Vai. E agora eu vou fazer assim. Vamos ver se vai dar certo, né? Mais ou menos. Só dois pedaços ali? Não, pode ser grande. Tem gente que deixa isso aqui. Mas eu acho que eu vou tirar, será? O pavio, hein? É. Eu acho que na hora que ela azedar, fica mais fácil. É. Você acha deixar o pavio então? É, que ela vai ficar de molho e ela vai se decompar. Não, fio. Mas depois o que eu preciso é isso aqui. O quê? É a massa. Então, mas você tira o pavio mais fácil depois que ela se tirar. Você acha então assim? Ah, com certeza, né? Ela vai ficar molinha na água. Então tá, gente. A base vai ser essa aqui. Qual balde é esse? Tá bom? Você falou? É, dá uma passada na água, hein? Na balde limpinha. Ai, gente, eu tô tão ansiosa pra fazer isso. Sabe quando você vai fazer uma coisa que você nunca fez? Aí você não sabe se vai dar certo. Nunca provei, não sei nem o sabor. Mas eu fico curiosa de ver os outros fazerem. E assim eu vou fazer com todo o processo. E daqui seis dias, então, gente, a gente volta com essa receita. Agora, então, pra completar o dia, nós vamos plantar a cebolinha. Aqui, ó. Que eu ganhei a muda. O que eu vou fazer aqui, marido? Vou cortar aqui de uma vez, né? Já leva ela prontinha, gente, ó. Você corta aqui. A cebolinha, toda vez que vocês forem replantar, gente, muita gente já sabe, mas muita gente talvez não. Não vamos deixar essa raiz aqui, não, ó. Porque ela só vai atrapalhar e atrasar a sua cebolinha. Essa é uma cebolinha diferente, não sei o nome. Não sei se é chinesa, que falaram, nem sei. Que chilena? Chinesa, parece. Mas não sei muito bem. Só sei que tudo que eu ganho, eu gosto de plantar. É uma coisa diferente, né? Então agora nós vamos estar dividindo assim, ó. Porque era uma torceirinha, ó. Nós vamos dividir. A cebolinha nunca deve ser plantada mais do que uns três, quatro, no máximo, ó. E você plantar ela bem fundinha também, deixar só, né, marido? Só pontinha. Que aí ela não tomba as folhas depois. Aí, ó. Já deu quatro. Cinco. Seis. Oito mudinhas. Você já temperou com essas folhas alguma vez? Não, mas ela tem um cheirinho de alho. Ela deve ser muito boa. As folhas estão assim, ó. Agora eu vou lavar minha mão, que você pega. A gente leva, né? É isso mesmo. Quatro, cinco, seis. Opa! Oito mudinhas. Então vai ser isso aí. Depois eu acabo de ajeitar aqui. Agora o marido vai plantar pra mim a cebolinha. E ele vai arrancar também, gente, a batata do meu amarilhos. Vocês vão ver aqui o nosso processo. Como que a gente faz com a batata do amarilhos. Aí, gente. Já fofou a terrinha. Seis. Sete, oito. Não desperdiça muito pra lá, não. Planta aqui, então. Dá quatro, marido. Ela não precisa ser tão longe assim, não. Faz quatro, mais quatro. Isso. Agora é só. Não é coisa. Aqui a cenourinha tá nascendo. Que nós plantamos outro dia. Ah, gente. Os pés de girassol já nasceram. Quem acompanha a gente viu a gente plantando. Então tudo lindo. Não demora. Vai sair a flor, se Deus quiser. Essa cebolinha também a gente nunca comeu. Mas nós vamos fazer o teste. Ela é cheirosa, tem um cheirinho de alho e deve ser boa. Teste de drive aqui. Aí aperta bem embaixo e deixa bem pouquinho vazando pra cima. Que aí ela não tomba. Tem que apertar bem embaixo aqui a raíza. Como é que sua mãe falava? Estrucar. Estruca bem embaixo. A mãe dele, tudo que ia plantar, ela falava com a gente. Tem que estrucar bem embaixo. Ali ela não fala tudo diferente. Tem que estrucar ela aqui, ó. Ela firma logo a raíza. Tem aí que põe na terra frouxa. Só joga a terra assim, não aperta não. É. O certo é apertar aqui, ó. Aí ela já fica firme, né? Aí já tá. Tá firme já. Pronto. E assim foi-se o plantio da cebola. E agora nós vamos ali no amarilhos. Aí, gente. A batata dela embaixo, a raiz, é bem diferente da cebolinha normal. Isso tem pra mim que deve servir até pra comer. É mestiço. Agora, gente, nós vamos estar mostrando pra vocês. Isso aqui deu o amarilhos lindo. Deu três flores, né, Marido? Deu? Acho que foi. Deu pra lá. E agora, ela não produz mais. Se você não tirar a batata daí, ó. Fazer o quê? Corta aqui assim? Não, é bom primeiro virar, né? Você tem mais suporte pra virar. Tem que tirar ela do balde. E a gente vai guardar só... Eu falo batata, mas acho que é bubos, não é o certo? Bubos. Acho que é isso. Vai vir tempo pra vender, né? Sim. As coisas ficam lá, uma sacola, um tempo. Aí, gente, então, eu vou guardar ela agora dentro do próprio baldinho dela ali. É incrível. Coloca ela ali na sombra e deixa em outubro. Eu planto ela de novo. E foi engraçado que... Vídeo cacetado. Ele caiu. Olha, gente, como tem raiz pra todo lado, ó. Agora a gente vai tirar e guarda só o bubos, né? Tem um monte aqui, né? Gente, se eu estiver falando errado, desculpa. Eu acho que é bubos. Bubo, bubo. Que terrinha boa, hein? Gente, pena que eu não peguei direito. Mandei uma vidra cacetada, ele caiu cacetado pra trás. Não pegou, não? Só um pouquinho. Não achei que ela ia soltar tão rápido assim. Olha que linda! Aí, ó. Aí corta aqui, né? Isso. Corta aí e corta um pouquinho da raiz. Eu guardo ela no baldinho, ela vai ficar no ar livre aí. Assim? Uhum. Em outubro é o mês, aqui na nossa região, pelo menos, é outubro. Essa aqui é grandona. A gente vai plantar de novo. E no instantinho, ela já plantou, ela já vem dando a flor. Às vezes nem sai folha. Ah, um broto, que pena. Perdeu. Aí, gente, ele vai cortar a raiz dessa maior aqui também. E corta lá em cima. Pronto. Aí, ó. Olha lá, ficou a raiz. Ela tá prontinha pra guardar agora até outubro. Tchau, querida. Fica aí quietinha até outubro de planta de novo. Tem um balde ali debaixo. Deixa a escada e deixa ela ali. Aí, gente, coloquei ela num baldinho aqui. Deixa ela aqui debaixo da escada quietinha aqui, ó. Porque ela não vai pegar sol. E quando for outubro... Teve um ano, gente, foi engraçado. Eu esqueci dela. Quando nós chegamos aqui, ela já tava com a flor. Aí, gente, ó. Mostra aqui, meu lindo. Lavei. O balde tá limpinho agora. A mandioca tá aqui, ó. E agora, vou deixar ela aqui seis dias. E quem acompanha nossos vídeos, depois vai ver a gente fazendo. A nossa puba. Tentando, né? Gente, agora eu vou subir, que eu acabei de descascar a mandioca. A gente só vai aguardar. Vou lá pra cima fazer um almocinho. Teve uma pessoa, um inscrito, que me pediu pra mim fazer quiabo frito na EFRAI. Então, eu vou tá mostrando. E o marido vai trabalhar, né? O marido vai capinar um bocadinho. E eu vou lá em cima, vou fazer o almoço. E uma costelinha de porco, um quiabinho frito. Bora lá comigo fazer almoço? Vamos embora lá embaixo comigo, capinar. Deixa eu ver. Olha o estilo, gente. A farda. Ai, tá chamando vocês pra ir capinar, ó. Quem vai com ele, gente? Ninguém quer não, né? Tchau, marido. Até daqui a pouco. Quando tiver pronto, eu te grito, tá? Botar o coturno aqui, farda. A meia tá igual hoje ou tá uma cada cor? Não, essa aqui não precisa de meia. Aqui tem uma chupa, o pé é outra. Nossa, coloca a meia, vai tornar a te machucar. Aqui é bom que tem entrada de ar, ó. Aqui, ó. Menino, mas não tem bota que aguente, né? Tá uma novinha, tá guardada. Racha tudo, gente. Tá muito molhado, eu coloco ela. Passa terra, umidade pra dentro. Agora isso aqui não. Hoje tá seco, né? Só. Então tá, gente. Vamos fazer o almoço comigo? Vamos lá? Água de ferramenta bem... Dá prazer, né, capinar quando... Na cidade grande, eles falam carpim, né? Aqui eles falam carpim mesmo, gente. Paulistano fala muito carpim. Carpim. Então tá, ó. Não fica muito no sol, não, tá? Se esquentar, vocês vêm, ou então o almoço estiver pronto, eu te grito. Só tem vitamina. Tchau, tchau, marido. Tchau. Então, gente. O marido foi lá pra baixo capinar. Eu tô aqui quase terminando o nosso almoço. Aqui, ó. Peguei uma bela poção de quiabo. Gente, você compra no mercado, às vezes. Aquele quiabo comum, ele é bem redondinho. Esse aqui tem umas quininhas, olha. Eu tenho a semente dele aqui, que foi a tia Penha que me deu a primeira vez. E eu não perdi mais. Ele é um quiabo bem compridão, tá vendo? Esse aqui, ele é muito gostoso. Ele é bem macio. Enquanto aquele redondinho do mercado tem um caroço bem duro. Esse aqui tem um caroço bem macio, ó. Então, eu vou tá lavando, vou picar. E esse aqui eu vou fazer na e-fry. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu ver. Acho que primeiro eu vou lavar ele. Gente, vocês me perdoam o erro aí, porque é bem difícil filmar sozinha. O marido tá lá embaixo capinhando. Mas a gente vai se ajeitando aqui, né? Então, vamos lá. Agora aqui. O que que eu vou... Ah, gente, quem não tiver a e-fry pra fazer, não tem problema, não. Eu só não gosto de fazer na banho de porco, não. Quando é fritura, aí eu prefiro no óleo, tá? No óleo de girassol, no óleo de soja. Ao seu gosto. Mas isso aqui é tão simples. Não tem nem como errar. Tadinho do marido, sol tá quente. Os mosquitinhos tão atentando. Ele tá lá embaixo carpindo. Mas eu já fiz um suquinho de... Genipapo. Que eu fiz ontem pra ele comer com a pipoca, ele gostou. E agora eu vou fazer... Já fiz de novo um suquinho. Gente, ó. Vamos só picar assim, ó. Rodinhas. Isso. Pra fazer na e-fry, a gente vai passar só um pouquinho de azeite. Nele. E se fosse na panela, fritar no óleo, aí você não precisa de passar azeite, não. Você deixa o óleo ficar bem quentinho e já pode fritar direto, gente. Aqui eu vou passar um pouquinho de azeite, porque ele vai ser um e-fry. Gente, pra mim, esse e-fry foi uma benção. Porque como ele gosta muito de coisa frita, aí agora a gente evita, né? um pouco a gordura. Enquanto isso, gente, ali no fogo já tô fazendo uma costelinha de porco, um arroz fresquinho, um feijão. Um feijão. Pronto. E eu também vou fazer... Peraí que eu vou mostrar pra vocês, gente. Vê. Aí, ó. Tá prontinho, tá picado. Aqui não tem mais segredo. Só vou pegar um pouquinho de azeite. Vê. Vem aqui, ó. Aí o sal, gente, vem depois, tá? Aqui, ó, você vai colocar um pouquinho, um fiozinho de azeite assim. Isso. E se fosse pra fritar, sobrou uns aqui, gente. Se fosse pra fritar, então, coloca a gordura bem quentinha e já joga direto, ó. Eu fico um bocadinho enrolada, gente, porque eu tô aprendendo a usar o tripé que as serrote compraram pra mim. Não tenho muito costume. Aí. Prontinho. Já coloquei o azeite e o sal vem por último. Eu não vou colocar ali aqui agora, não. Se não vai fazer barulho, vocês não vão me ouvir mais. Aí, gente, o que que eu vou tá fazendo agora, ó? Já coloquei uma panela aqui com água e um pouquinho de sal lá no fogão. E aqui eu vou colocar o palmito pupunha. Esse aqui, gente, olha, aqui nos mercados aqui a gente encontra. Não sei na cidade de vocês. Você compra assim a sacolinha. Essa aqui custou doze reais. A gente tinha muito aqui, muito mesmo. Mas as capivaras acabaram com tudo e o marido gosta muito. Então eu vou tá fazendo pra ele. Esse aqui, o pupunha, ele pode ser consumido cru ou em salada. Vou pegar essa parte mais grossa aqui. aí é muito fácil pra você fazer a salada. Quem gosta como pode ser. Mas eu prefiro dar uma ferventadinha, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar melhor assim. Aqui, gente, ó, vou abrir ele no meio aqui. Sabe por quê? Quando você dá uma fervidinha nele, ele solta uma água amarela e aí ele fica mais saboroso se você ferver. Não precisa cozinhar muito, não. Levantou a fervura, já tá bom. Agora é só ir picando assim, vamos ver se dá lá, dá pra ver. Ó. Aqui, gente. E daí eu vou levantar a fervura com água e sal. Esse palmito, assim, eu não sei pra vocês aí, mas aqui a gente compra ele na sacolinha assim e ele fica vários dias na geladeira sem empreitear. Achei uma parte meio dura aqui, ó. Aqui eu vou jogar fora. daqui a pouquinho ele vai subir faminto e já acho o almoço prontinho aqui. Ah, que dó, gente, que a capivara acabou com o nosso. Era tão bom colher ali. Então, gente, ó, aqui eu já pré-aqueci a fritadeira, é frio, ó. Agora eu vou jogar o quiabo aqui só com azeite. e depois, quando ele estiver prontinho, a gente vai colocar o sal. Gente, aqui, eu acho que pra mim não tem tempo certo, não. A gente coloca, não tem problema você girar o botão pra lá ou pra cá. Deixa um pouquinho, depois você vai abrindo, vai olhando, quando tiver no ponto você para, tá? Eu já pré-aqueci, agora eu tô deixando aqui, vamos colocar uns 15 minutinhos, ó. Aí depois eu vou abrir e a gente vê se tá bom. Tá bom? Enquanto isso, o nosso palmito tá fervendo todo ali pra fazer a salada. E a costelinha de porco já tá quase pronta. Tá cheirando, gente. Tá muito cheiroso. Marido vai passar bem hoje. Aí, gente, ó, de vez em quando você abre um pouquinho, ó, dá uma balançadinha, vai olhando e volta a ele. Ai, meu Deus, devagarzinho eu tô mudando os costumes do marido. Gente, ele gosta de tudo frito. Tá meio difícil, mas devagar, vai. Vamos. Tentar ir fritando aqui, né, porque pelo menos aqui não tem óleo, não tem nada. Eu acho que fica um pouquinho mais saudável, né, gente? Já abri, já dei uma olhadinha, vou deixar mais. Quando tiver prontinho, mostra. Gente, aí, ó, o segredo, isso aqui não tem segredo, de vez em quando você abre, ó, olha como é que tá começando a ficar douradinho, ó. Pra você dar uma balançadinha assim, não precisa desligar pra abrir, não. Volta pra lá. Vamos deixar ele ficar mais sequinho um pouquinho. Já tem uns 10 minutinhos que ele tá aí. Gente, o meu segredo da costelinha, olha só. Eu gosto assim, quando ela tá bem fritando, eu vou jogar um pouquinho de água, ó. Aí, quando ela dá essa fervura assim, você tampa. Aí, ela vai ficando coradinha. Agora, aqui, nosso palmitinho também já tá bom. Vou tá tirando, vou escorrer. Deixa eu ver se eu consigo fazer sozinha aqui. Graças a Deus, meu câmera chegou. Suado, cansado. Acaba só aqui pra mim, marido. Que eu vou... Eu vou terminar aqui, aí eu selmoço. aqui, gente, ó. Aqui eu já escorri, então, o nosso palmitinho. Vou colocar aqui. Do jeito que você gosta, né, marido? Mas só deixo isso aí aqui, não. Não, filho, eu só fiz um pedacinho, né? Tá bom. Porque é só nós dois, como é que eu vou fazer tudo? Aqui, ó. Falei pro pessoal que quem gosta de fruta, também, né? Não precisa de... De tá fervendo, não. Eu gosto de ferver porque ele solta uma água amarelinha. Aí, gente, ó. A costelinha. Ó, marido. Do jeito que você gosta. Sentiu o cheiro lá embaixo. Você sentiu? Agora eu vou tá tirando a gordura. Feijão, feijãozinho agora, ó. Feijão? Feijão tá mais caro que a carne. Feijão tá caro, né? Tá aqui, ó. Um arroz fresquinho. Essa costelinha eu já vou desligar. E o Roberto Frais aí tá fazendo... Vou tá tirando a gordura. E o Roberto Frais tá assando... Roberto Frais tá fazendo seu quiabo. Aqui, ó. Ó, tá pronto, gente. Olha que lindinho. Resumindo, ele ficou aqui com um pouquinho de azeite por 10 minutos. E agora eu vou desligar. E agora a gente vai passar pra uma... tigelinha aqui, gente. Põe o sal depois, né? Não vou botar antes. Só o azeite aqui eu coloquei. Isso. Olha que lindo. Aqui a gente tempera a salada com limãozinho. Eu gosto... Eu não uso vinagre aqui, gente. Só uso limão. Tá bom, põe muito, não. Toda vez ele fala a mesma coisa. Tá bom, põe muito, não. Me dá o azeite, né? Eu já cozinhei ele com um pouquinho de sal. Mas como põe muito pouquinho, eu vou colocar a gente pra dar um saborzinho um pouquinho mais aqui, ó. E a gente salga também o quiabo agora, que não tinha sal nenhum. esse você nem gosta, né? Não, não. Hoje ele come de gosto, Janine. Ah, eu fiz o suco de genepapo. Fiz o suco de genepapo pra você. Você gostou, né? Agora a gente coloca o azeite aqui. Isso. Azeite eu não gosto de economizar muito, não. Dizem que o azeite, quando você frita, ele perde um pouco das propriedades. Mas quando ele é cru, ele faz bem, né? Então tá, agora eu vou estar mexendo aqui. Vai tomar o seu banhinho, que você vai almoçar. E o almoço ficou pronto. Gente, aqui, ó, na saladinha de palmito, eu acrescentei um pouquinho de pimentinha do reino. Já tá lá na mesa o seu suco. O marido tomou banho? E vamos fazer seu pratinho. Parece até perfume. Sério? Tá cheiroso. O pimenta, eu passei, não, sacanagem. Então é o sabonete. Olha, não pode bater. Prato é meu, colé é minha, eu bato tanto que eu quiser. O peijão tá caro e para o porco. Por que isso aqui tem algo de porco, né? Essa carne dele é tão boa. Porco é o quê? Quer dizer sujeira. Ai, gente, ó, eu fui tirando a gordura no final. Ficou bem sequinho. Quem quiser costelinho, põe no seu prato. Pra poder aguentar o batente, se não é só verdura, só arroz, tem que comer carne da força. Olha o quiabinho aí. Ai, gente, que maravilha. Sequinho, sem gordura. Prova um aí, Marinho, para o pessoal ver e dar a sua nota. Você que não é muito adepto é fraco. Prova um. Pouca diferença do frito, mesma coisa, não tem... É porque ele leva um... Tem que eu vi que foi frito aqui. Mas se pedir alguém, se for vir na gordura ou... Nem percebe, né? Não dá para saber a diferença, não. Esse aqui está aguardando. Ah, tá. Leva na mesa, então. Eu já coloquei o suco lá. Vamos para lá, então. Ai, gente, é onde ele gosta de comer. É aqui na varanda. Tinha tempo que eu não fazia o almocinho do marido aqui na varanda para vocês. É bem quando eu viajava, agora o P.F. P.F. arrumado. É mesmo, eu não gosto de botar lá o prato, não gosto de segurar na mão. Então, na sua saladinha. O suco de genipapo, gente, que eu fiz. Olha só. Prova, marido. Que bom, você gostou mesmo, né? Até eu que não gosto muito de suco, mas eu gostei também. Tem um saborzinho gostoso. E aí, gente. Vou colocar um palmitinho aqui. Você botou o que? Pimenta do reino aqui? Um pouquinho de pimenta, bem pouquinho. Deixa eu ver o pratinho. Você vai comer só isso aí? É. De repente, eu repito, pego mais. Olha, gente. Eu adoro cozinhar para ele. Não põe a cama muito perto, não põe aqui. Eu adoro cozinhar para ele, porque ele tem muito prazer em comer, gente. Gente, esse foi mais um dia a dia nosso. Gente. Nota 10. Se pudesse dar mais, se pudesse dar mais, se pudesse dar mil logo de uma vez. 10 ou mil. Ficou muito bom. Uma coisa que eu gosto, gente, isso aqui, a carne porco com costela. Hoje é tudo que você gosta, né? Palmito, costelinha. A carne que tem osso, gente, ela sempre é mais gostosa. Feito de frango. Eu não gosto, porque não tem osso. Agora das partes que tem osso. Mas valeu, gente. Deixa o like aí. Curte nós aí, para a gente fazer mais vídeo aí, para dar força para a gente aí. Então tá, gente. Quem gostou, deixa o like. Tchau, tchau. Quem não gostou, deixa também. Misericórdia. Valeu, gente. Gente, tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E agora, quem gosta de abraços, fique conosco, que talvez vai ter abraço, né, marido? Tchau, tchau, gente. Tô abraçado aqui já com o prato. Gente, agora, para quem gosta dos abraços, nós vamos mandar uns abraços aqui da nossa varanda. Quem gosta, fica com a gente aí, que hoje, quem sabe, sai o seu, né? Vamos lá. Tem bastante mosquitinho aqui, gente, não liga não, de vez em quando a gente tem que abanar, tá? Não é o calor, não. É, faz parte da roça, faz parte. É o mosquito, é a formiga, tem os seus prós e os seus contras. Vamos lá. Para Denise, um abraço para a Divacir Silva. Um abraço também para Denise, Tedeschi e João, em Limeira, São Paulo. Um abraço. Um abraço para Eliane Venâncio, em Belo Horizonte. Um abraço. Um abraço para Maria Aparecida, Maurício, Tivinópolis, em Minas Gerais. Para Regina Porto e a Michelle, que gosta demais da Joana. Gente, a Joana está ficando famosa, hein? Um abraço. Para Romilda Barbosa. A Charai. Um abraço para Angela Maria, em Minas Gerais, Governador Valadares. Um abraço. Para Amélia Silva, em Portugal. Um abraço para Cleusa Maria, em João Pessoa, na Paraíba. Para Leonor, que ela é de Piracicaba. Um abraço. Um abraço também para Alexandra Aparecida Alves, Bom Fim. Para Manuela Guedes, em Portugal. Um abraço. Para Vanessa Aparecida, Foz do Iguaçu, no Paraná. Um abraço. Um abraço para Aldenora Alves Leal. Um abraço. Para Ivanda Silva Natal, Rio Grande do Norte. É isso mesmo. Rio Grande do Norte. Um abraço também para Regina Mara Fiore, e toda a família Fiore. Um abraço. Em Campinas, em São Paulo. Um abraço. Para Rosângela, em Blumenau, Santa Catarina. Um abraço para Fátima de Oliveira, na Serra, no Espírito Santo. Um abraço. Para Cleide Cassimiro, Goiatuba, Goiás. Um abraço para Maria Madalena Xavier, em Minas Gerais. Um abraço. Um abraço para Silvana Prado, e o esposo Marcos. Eles são em Nubelândia, Minas Gerais. Para Graça Pereira, em Recife, no Pernambuco. Para Ana Cristina, em Magé, no Rio de Janeiro. Um abraço. Para Silvia Rodrigues, em São Paulo. Para Cátia Duarte, e o esposo Jairo Lima Duarte. Vamos lá, mais uns aqui. É para Olga Stinger, Mato Grosso. Para Luiz Henrique Soares, e ele pede para mandar um beijo para a mãe, Aparecida Soares, que mora em Jaú, São Paulo. Um abraço. Abraço, Dona Aparecida, um beijo carinhoso, e continue conosco, tá bom? Para Cássia Viana, em Sertãozinho, São Paulo. Um abraço. Um abraço para João Pedro, neto da Valquíria Maria, em Valinhos, São Paulo. Um abraço. Que, aliás, ele é uma gracinha. Já fez até um vídeo homenageando a gente. Abraço, João Pedro, e abraço para a Valquíria também, gente. Para Vânia de Castro, em Salvador, na Bahia. Para Cleusa, Nascimento, Londrina, no Paraná. Abraço. Maria, vai tocando os mosquitinhos, tá tenso. Para Mônica, em Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Um abraço para Dita, Tavares de Moraes, em Niterói, no Rio de Janeiro. Um abraço. Para Adelúcia Batista, Palmas, no Tocantins. para Maria Nádia Pereira e a Mãe Isabel, na Bahia. Um abraço. E um abraço também para Sônia Reginas, São Sebastião, Litoral Norte, de São Paulo. Um abraço. Para Patrícia, em Cascavel, no Paraná, né? É. Um abraço também, gente, para Regina, de Fátima Almeida, Cajaíba, em Belo Horizonte. para Maria Labri, Ararwama, no Rio de Janeiro. Um abraço. Para Maria José, que é de Uboporanga, em Minas Gerais. Um abraço. Um abraço para Maria Leninha de Souza, em Ribeirão do Sul, São Paulo. Para a Lei de Souza, no Ceará. Um abraço. Para a Rafaela Santos e os filhos. O Gabriel e a Gabriele. Atinópolis, São Paulo. Um abraço, gente. Para a Carmen Damasceno. Para a Valdilene Souza e o esposo Cícero. Para a Maria Lúcia. Para a Maria de Fátima, em Olinda, no Pernambuco. Um abraço. E agora vamos os últimos. Para a Rosana Thaís, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para a Lu, em Santa Catarina. Para a Marcos José São Bernardo do Campo, em São Paulo. Para a Vilma Aparecida, Fagundes, em Taubaté, São Paulo. Um abraço. Para a Antonieta Rodrigues, em Minas Gerais. Para a Marta Ferreira, em Minas Gerais também. Um abraço. Para a Aldenura Alves Leal, em Curitiba. Vai abraços também para a Vanilza M, em Goiás. Para a Sônia Lemos, Oliveira Belo Horizonte. Para a Alexandra Ressati. E o esposo Robson Ressati, em São Paulo. Um abraço. Um abraço para a nossa amiga Carla Compam, que está sempre prestigiando a gente muito. Um abraço. Ela está na maior torcida, gente, para a gente chegar na plaquinha dos 100 mil inscritos. para a gente pendurar aqui. Então vamos chegar, né, Carla? Se Deus quiser. Para a Valquíria Maria, do canal Nossa Vida. Sucesso aí com o seu canal, viu, Valquíria? abraço. Para a Helenice Zanin, Mococa, em São Paulo. Para a Marli Neves Oliveira, em Minas Gerais. Para a Sida Pereira, Interlagos, São Paulo. Um abraço. Para a Ida Ribeiro, Més, Santa Catarina. Para a Zenita Crujer, em Santa Catarina. Para a Maria Nádia Pereira, e a Mãe Dona Isabel. Elas são do interior, na Bahia, né? Um abraço. Abraços para a Vanira Reis. Abraço também, gente, para a Lindalva Nascimento. Para a Alice Martins, que fez aniversário no dia 15 do 4. Está um pouco atrasado, Alice, mas que Deus te proteja sempre. Muitos e muitos anos de vida. Muitas felicidades. E vai o nosso abraço aqui do Recanto para vocês. Um abraço. Para a Raquel Silva e o esposo Dito, em Fernandópolis, São Paulo. Um abraço. E esses foram os abraços de hoje. Para quem não foi hoje, vai numa próxima vez. Sintam-se todos abraçados por nós aqui do Recanto. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like. E tchau, tchau. Abraço aí. E tchau, tchau. E tchau, tchau.